Oi gente, hoje vamos pintar crisântemos, esse pano não tá pronto ainda, tá? Estava só pintando e como foi um pedido esse crisântemo, na verdade foi um pedido desta flor, mas eu vou usar o extenso que eu tenho, que é o extenso da marca Opa, tá? Então eu vou mostrar como é que eu faço pra ele ficar um pouquinho mais, com mais pétalas, tá? A maneira que eu pinto com esse extenso. Esse é o extenso e nós vamos usar a cor rosa chá, vermelho bebê e amarelo pele. Se você não tiver o vermelho bebê e tiver o vermelho natal, também serve. Então, pela parte maior, vamos preencher. Comece com o rosa chá, você vai preencher com essa cor ao redor. Olha, não vai preencher até o centro, só em volta mesmo. Pincel pintuá, não esquece que não pode pôr muito, muita tinta. Preencheu até aqui. Pincel pintuá. Ah, essa flor, quando eu preencho assim, eu preencho semelhante a rosa. Então, eu faço aqui um miolinho mais profundo. Aqui já estou com o vermelho bebê. Nem lavei o pincel. Tá? Então, eu coloco aqui, olha, o miolinho. E depois eu venho com esse vermelho e faço aqui embaixo, olha, dessas pétalas que já estão dobradinhas pra fora, eu venho com esse vermelho. Viu? Agora, eu lavo o meu pincel. Com o amarelo pele, pego novamente, né? E termino de preencher onde falta. Primeiro eu passo aqui em volta. Deixa eu tirar o excesso aqui, peguei bastante tinta. E agora, olha, é só mesclo. É... Coloco uma tinta, né? Esfuma assim uma tinta para dentro da outra. Pra não marcar. Sobreponha a parte das pétalas agora. E com o branco no pincel, tem que fazer enquanto está úmido, tá? Quando você acabou de pintar, já vem com... Fazendo essa sobreposição. Passe o branco, olha, todas as pétalas agora. Não precisa de... Muita tinta, não. Precisa marcar as pétalas pra gente continuar a... Fazer a flor. Foi o excesso, já passa o seu dedo assim, olha. E você tira. O importante é que não tenha muita tinta, mas se foi, você limpa. Agora, você vai pegar o estêncil e você vai sobrepor... Nesse espaço aqui que você tem, você vai sobrepor algumas pétalas. Olha, você vai sobrepor essa, essas daqui de baixo do miolo e esta. Então, vai pegar daqui até aqui. Essas de cima não, tá? Elas vão ficar fora. Então, são essas daqui. Olha, coloca aqui, hein? Parte delas aqui pra baixo. Importante não... Não... Tentar não encontrar com as que você fez em cima. Sair um pouquinho, olha. Deixar deslocar. Pra não ficar na mesma posição. Não colocar igualzinha. Então, vamos lá. Usa um pincel chato agora. E vem preenchendo. Pétala por pétala agora. Bem importante marcar as pontinhas aqui em cima. A pétala toda, né? Mas, principalmente, a pontinha de cima. Como a ocrizante é uma flor bem cheia, né? De pétalas. Então, a gente faz essa sobreposição. Coloca duas vezes o estêncil. E consegue esse efeito. Só essas mesmo, tá? Essa aqui, não. Olha, se teve excesso, já limpa. Olha. Eu tenho aqui, olha. Ainda tem espaço pra colocar pétalas, né? Tem espaço ainda vazio. Então, o que que eu faço? Eu tenho essa pétala aqui, ó. Essa que tá bem pra baixo. Tá? É a terceira. Aqui. Né? De baixo. Então, vou encaixar ela aqui e vou repetir. Vou pintar novamente, ó. Sempre entre as folhas. Porque eu quero que apareça. Se precisar aqui, coloca um pouquinho de rosa. Vou colocar porque... Tá seca já a pintura. Nessa parte, então. Um pouquinho de rosa. Tem que ser junto com o branco. Pra ficar diferente da que você fez embaixo. Pronto. Agora, olha. Tá vendo os... Esse botãozinho? Nós vamos usar essas pétalas aqui. Então, como elas estão viradas pra esse lado, as pétalas... Você vai usar as que estão com a pontinha virando pro lado de cá também. Então, vem aqui, acha um espaço pra ela. Pode ser uma dessas duas, que estão com a pontinha pra baixo. E coloca aqui, ó. O que você vai fazer agora aqui é só preencher espaço. Deu pra ver? Tá? Do outro lado, faz com a folhinha virada pra... A ponta pra cá. Então, eu tenho aqui algumas, olha. Na caixa aqui. Vou colocar até... Vou colocar a terceira. Olha, eu tô deixando... Hoje eu tô deixando de excesso. Não... Toma cuidado, não deixa seu pincel com excesso. Eu vou repetir aqui essa folhinha. Um pouquinho mais de branco. Tá bom? Agora, eu vou colocar mais uma porque tem espaço aqui. Então, eu coloco mais uma folhinha. Sempre saindo, partindo aqui do miolo, né? De onde terminou as outras. Aí, se você achar que cabe mais pétalas... Então, você coloca. Então, eu vou pôr mais uma aqui. Lembrando que pra esse lado, a pontinha tem que tá pra cá também. Pronto. Olha, gente. Eu descobri porque eu estou manchando tanto assim, olha. Passando por baixo do estêncil. Porque o meu branco, como eu estava usando, o meu branco está diluído. Não pode estar diluída a tinta. Tem que estar... Do jeito que ela vem. Não tem que estar com uma consistência boa. Não pode estar diluída. Então, por isso que eu estou borrando. Eu lembrei que eu tinha diluído o meu branco. Então, vamos continuar. Eu vou ver se eu consigo tirar do potinho. Sem estar na tampa aqui da tampa diluído. Agora, você vem e vai colocar estêncil novamente nas pétalas que você fez mais para baixo. Pra preencher. Então, você vem e encaixa novamente onde você fez, né? A segunda camadinha. E vai vir com o branco e reforçar as pontas. Com o pincel chato ainda. Então, vem, olha, com o branco. Nas pontinhas de preferência, tá? Por que que começa com essa? Porque essas estão na frente. Então, elas recebem mais luz e também elas tem que sair mais, sobressair, né? As de trás, você... As por trás estão... Não aparecem muito, né? Então... Essas daqui tem que fazer primeiro. Toda a pontinha dela. Aí, você já enxerga melhor onde elas estão. Que a gente precisa ver essas pétalas, tá? Agora, coloca o estêncil novamente nas... Na flor, né? Como ela vem. E vai reforçar a luz em todas as pétalas. Olha. Nas pontas, tá, gente? Não entra até lá... Você consegue agora, ó, visualizar as pétalas que você já pintou. Então, desvia esse branquinho delas, não chega até onde elas estão. Tá? Vai só nas... Na parte que tem um espaço pra isso. Eu vou continuar essa flor fazendo... A mão. Porque eu acho que precisa desse acabamento, tá? As pétalas aqui, que você também fez a mais, você também reforça com branco. Encaixa... E reforça pra lá aparecer. Todas elas, tá bom? Então, a pequenininha que você usou aqui, vem com ela novamente. Todas. Todas. Olha, gente, tô colocando mais uma pétala aqui, que eu achei que fica bonita se eu colocar. Com o pincel chato, fininho, e o vermelho bebê, eu venho agora fazendo uma sombra. Porque, como eu coloquei mais pétalas, eu vou precisar reforçar a sombra, olha. As que estão por cima vão fazer uma sombra, mais de baixo, né? Então, eu venho com um pouquinho de tinta. O vermelho bebê, ele é uma tinta mais líquida. Então, olha, dá pra você fazer isso aqui tranquilo, ó. Se sua tinta estiver grossa, você dilui um pouquinho, mas geralmente ela não vem grossa, tá? Então, onde tiver, olha, uma pétala por cima, vem colocando vermelho. Por isso, o pincel chato, pra você fazer o contorno dessa pétala certinho. Ó, limpa. Faz isso, separa um pouquinho mais a... As pétalas, olha. Ela, quando você faz essa sombra, ela já começa a ver a pétala perfeita onde tá. Quando você passa por cima assim, já vem com outro pincel e limpa. Tô usando o lado que tá mais limpo do meu pincel. Então, olha. Contorna, esfuma. São mais nessas daqui mesmo. Aí, você pode completar, olha, vindo aqui no meio, faz um risquinho assim, faz uma sombra nessas pétalas. Sem deixar marcado, tá? Esfumando mesmo. Por isso, a importância da tinta estar molinha, pra você trabalhar sem deixar marcado. Certo? Nessa daqui... Nessa daqui, um pouquinho também, porque ela é uma pétala grande. Então, um pouquinho no meio também. Olha, gente, aqui também, olha. Como eu sobrepus a pétala, então, eu posso separar da outra. Só um pouquinho de tinta mesmo, bem pouquinho, ó. Só pra que haja uma divisão mesmo. Já fica mais definida. Tá? Espera secar agora. Agora, para o acabamento, olha, pega o branco, mesmo pincel que você tava fazendo a sombra, e faz agora, olha, a ilumina melhor, olha, contornando. Tá vendo? Toda ela, ó. Eu tô um pouco aqui sem posição, e acabo fazendo um pouco torta, mas... Você contorna aqui bem certinho, olha, vira pro lado que ela está curvando, é o lado que você vai deixar com mais branco. Tá? Olha. Então, pra fazer isso em toda... Essa do meio, você vai... Você vai fazer para os dois lados. Tá? Faz em todas. Uma coisa que eu acho importante falar aqui, é... Essas pétalas aqui, elas são as pétalas que vieram lá de trás, então, elas fizeram... Isso, ó, elas encurvaram, as pontinhas ficaram fechando, né? Então, essa, aonde você vai iluminar? É aqui, olha, nas pontinhas dela. Ela veio lá de trás, ela virou, não é aqui em cima, é aqui. Quem tem insistência, tem que prestar atenção aqui. Nesse, você precisa iluminar nas pontinhas, tá bom? As que vem pra dentro do miolo. Lógico, aqui eu não consigo fazer certinho, porque o celular atrapalha um pouco a posição. Mas, faça bem, o contorno bem certinho. Tá bom? Olha. Agora, essas para-essas de baixo aqui, ó... Contorna também. Fazendo a mão, é um acabamento melhor. Essas daqui, você tem que iluminar todas, todos os lados, porque elas precisam sobressair. Eu acho que essa existência é bonita, uma flor que fica bem bonita, e a existência, ele é bonito pra crisântano. Esse eu recomendo. A folhinha, você faça com verde, não muito escuro. Aqui, eu fiz meu pano, eu achei que ficou escuro, então, usa um verde, não muito escuro. Mas, claro, pra poder não dar tanto contraste com a flor. Que a gente usou cor clara nela, né? Tá bom? Então, é isso. Nessas daqui, você também reforça o branco. Sempre nas pontinhas. O que vai fazer aqui, olha... Nunca chega onde tem a outra pétala, tá? Para por aqui. Ilumina, mas não chega até onde tá a outra. Se for fazer bastante flores, você vem primeiro fazendo o contorno, marcando onde elas vão ficar. Porque, às vezes, tem uma pétala que fica sobre a outra, então, você tem que saber onde está. Tem que marcar, né? Pra isso, tem que deixar marcadinha. Outra coisa que eu não falei, o botão... Que não vai dar aqui pra eu mostrar no vídeo. Mas, esse botão... Que você tem aí nesse estêncio, no caso desse estêncio, opa, né? Você vai fazer a mesma coisa, olha. Bom, você vai passar a primeira camada com rosa chá, aqui vermelho bebê aqui no encontro. E depois você passa o vermelho bebê. Depois você vem e sobrepõe novamente, como a gente fez aqui. Então, você vai fazer a primeira camada, depois vem com a segunda, vira um pouquinho de posição e preenche de novo com branco. E se precisar o rosa chá também, pra aparecer, sobrepõe como a gente fez aqui na segunda camadinha. Tá bom? Eu gostaria de fazer as folhas inteiras, mas eu não vou conseguir gravar nesse vídeo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E pode usar o seu estêncio que você tiver, né? Usa as mesmas cores, faz o mesmo processo, onde tem os encontros das pétalas, você usa o vermelho bebê pra dar profundidade, tá bom? Então, obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Fiz umas pétalas também, gente, ó, soltas. Algumas peguei, algumas do estêncio e também fiz caída. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!